No mundo encantado onde tudo era colorido e alegre, viviam criaturas divertidas chamadas pop-its. Essas adoráveis criaturas tinham uma missão especial, espalhar alegria por todo o reino. Um dia, os pop-its descobriram um tesouro mágico chamado pop-it fidget toy. Era um brinquedo que quando pressionado fazia um som suave e satisfatório. Os pop-its ficaram tão animados com essa descoberta que decidiram organizar um grande evento para compartilhar a diversão com todos. Todos os habitantes do reino se reuniram para uma festa cheia de risos e brincadeiras. Os pop-its lideraram uma dança animada, onde cada movimento era acompanhado pelo som relaxante do pop-it fidget toy. Os risos ecoavam. E a felicidade contagiava todos. As criaturas do reino começaram a trocar histórias engraçadas sobre suas experiências com o pop-it fidget toy. Alguns contavam como o brinquedo os ajudou a aliviar o estresse, enquanto outros compartilhavam como descobriram truques divertidos para brincar com ele. À medida que a festa continuava, os pop-its distribuíam pequenos pop-it fidget toys para todos, garantindo que ninguém ficasse de fora da diversão. O reino se tornou um lugar ainda mais alegre, onde o som suave dos pop-its preenchia o ar todos os dias. E assim, o mundo colorido e animado dos pop-its ficou ainda mais vibrante. Graças à magia contagiante do pop-it fidget toy e alegria que essas criaturas encantadoras espalhavam por todo o reino. Música 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 Se você é apaixonado por brinquedos e miniaturas, não deixe de ver nossos próximos vídeos com conteúdos exclusivos que exploram a imaginação e a criatividade. Esse canal é diversão garantida para toda a família. Inscreva-se agora e faça parte do nosso canal. Não esqueça de deixar um comentário. E até o próximo vídeo! Música Música Música